Quero muito ir morar e trabalhar nos Estados Unidos para migrar de forma legal, é muito caro? Depende, 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 porque é o seguinte, se você for por um EB3, por exemplo, e a empresa estiver 100% interessada na sua contratação, ela vai querer pagar todos os custos. Teoricamente, as empresas são obrigadas a pagar todos os custos, mas na prática a gente sabe que às vezes elas burlam um pouco isso. O advogado deve receber da empresa, o contrato deve ser assinado com a empresa, a procuração deve ser assinada pela empresa. Mas a gente sabe que no underground as empresas infelizmente fazem aí uma permuta. Então elas dizem, olha, eu vou ser sponsor no seu visto, vou oferecer a vaga de trabalho para você, mas você vai me pagar esse valor aqui que eu estou pagando para o advogado de outra forma. Eu vou abater mil dólares por mês do seu salário, ou você vai depositar esse dinheiro na minha conta e eu vou depositar na conta do advogado, ou eu vou abater isso aí de uma outra forma com você, nós vamos fazer um contrato de mais longo prazo. Enfim, eles dão uma forma ali de se garantir nessa história para não ficar no prejuízo caso a pessoa queira sair, e também não ficar no prejuízo caso o visto venha a ser negado. Então, sim, é obrigado a empresa a pagar nesse caso, mas não necessariamente eles cumprem isso a risca. De outras formas, não é tão caro, depende do tipo de visto, depende da sua qualificação, depende do seu histórico escolar, do que você pretende fazer dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a melhor coisa para você fazer é conversar com um advogado de imigração da sua confiança e ele vai encaixar em você a melhor forma jurídica de visto possível para que você possa, aí sim, fazer a sua matemática e ver o que pode ser mais caro e o que pode ser mais barato para você. Certo?